Fala galera, beleza? Ed na área, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Finalmente, Elden Ring, o jogo do ano, está aqui presente em formato gameplay, primeiras impressões. Agradecimentos a Bandai Namco por ter cedido um código da versão Deluxe a esse humilde canal que traz sempre conteúdo diversificado a vocês. Vamos lá então, partiu! Vou jogar no modo priorizar taxas de quadros, ou seja, frame rate, para jogar no modo 60 frames, modo FPS. Mas vocês têm também a opção de priorizar os gráficos, joga 30 frames 4K, vocês que escolhem. Lembrando que é a primeira vez que eu estou jogando o game, então vou deixar as mortes rolarem, vou deixar tudo o que vai acontecer de ruim rodar no jogo. Versão 1.02 Vagabundo, guerreiro, herói, bandido, astrólogo, profeta, samurai, prisioneiro, confessor, miserável. Você apertando Y, você vê aí a característica de cada classe inicial do jogo, cada base de personagem. Nessa gameplay aqui eu vou de astrólogo, então vamos nessa. Tipo de recordação, a gente ganha um bônusinho ali, vamos nessa daqui mesmo, aumento PV máximo. Vamos finalizar nosso personagem, partiu! Tipo de recordação, a gente ganha um bônusinho ali, vamos nessa. Tipo de recordação, a gente ganha um bônusinho ali, vamos nessa. Tipo de recordação, vamos nessa. Tipo de recordação, em nosso casa, across the fog, a gente ganha um bônusinho ali, vamos nessa. Tipo de recordação, a gente ganha um bônusinho ali, vamos nessa. para ser encontrado. E na noite dos Black Knives, Godwin the Golden foi a primeira para morrer. Pessoal, Mareka's offspring, demigods, reclamaram as peças da Elden Ring. The mad taint of their newfound strength triggered the shattering. A war from which no lord arose. A war from which no lord arose. A war from which no lord arose. A war leading to abandonment by the greater will. O, rise now, ye tarnished, ye dead, who yet live. The call of long-lost grace speaks to us all. Oraloo, chieftain of the badlands. The ever-brilliant goldmask. Fear, the deathbed companion. O, the loessom Dungator. And Sir Gideon Ophnir. The all-knowing man. And one other, whom grace would again bless. A tarnished of no renown. Cross the fog, to the lands between. To stand before the Elden Ring. And become the Elden Lord. To stand before... To stand before you. The war. Y une included. The персонаж how you had written perfectly and made fun. Know was The Elder Scrolls Okay? Um dos maiores jogos de todos os tempos Nota 97 Na Metacritica, a versão de Playstation 5 E um dos jogos mais falados Atualmente É claro que eu vou jogar em lives Eu vou jogar cooperativo, eu vou jogar sozinho Eu vou aprender a jogar, aprender a morrer Voltar Eu joguei também aquele Bloodborne de PC Que é aquela versão de make, né Beleza Então galera, tenham paciência comigo É óbvio que eu aceito Dicas, eu aceito sugestões Mas por favor, sempre aí Na boa educação Sempre na calmaria Sem estresse, tá? A gente tá aqui é pra se divertir Bom A princípio, as primeiras impressões Elas são muito boas Graficamente falando, o jogo é muito bonito Eu tô rodando no Xbox Série X No modo FPS 60 frames Aqui eu vou ter que morrer mesmo Eu tô rodando no Xbox Série X 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 Não se preocupe, Torrent. Fortuna está no seu lado. Nós o encontramos aqui, depois de tudo. Uma do seu tipo é seguro de procurar o Elden Ring. Mesmo se viola a Golden Order. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O jogo está legendado em português. Aliás, acho que todos os seus likes estão. Belezinha. Ele tem modo multijogador. Para quem não é muito assim acostumado como eu, ele precisa de uma ajudinha. Por enquanto, o comecinho é sempre bom, né, cara? Não tem nenhuma preocupação. Depois vai ficando pior. Tá. Vou lá, usar o item. Vamos lá. Já fiz meus testes aqui. Peguei jogar Sekiro também, mas vocês já devem ter percebido que eu não fui muito bem, né? Sekiro é um dos jogos mais difíceis do gênero e, cara... Quem consegue zerar aquilo lá ou fazer 1000G, como eu já vi muita gente fazendo, eu dou os parabéns. Olha o gráfico disso aqui, velho. Meu Deus. A galera reclama muito de Dark Souls, Souls-like, porque realmente não tem um framerate muito estável, né? E a versão do PC, ela tá sobrando de problemas de desempenho. E mesmo sendo o PC aí Master Race, uma plataforma com alto poder gráfico, né, graças aí às tecnologias de hoje em dia. Mas são jogos realmente puxados. Exatamente por causa do mundo aberto, todos os componentes que os produtores colocam em si, né? Vários inimigos, os sinais bem construídos. E coisas do tipo. Pego aquele cavalinho. Vou deixar pra lá. Vou deixar pra lá. Muita pressa, não. Vou matar aquele cavalinho. Vamos pra cá. Ah, Ed, por que você pegou um jogo que você não é tão, assim, acostumado? É exatamente pela questão de ser novidade, de trazer o conhecimento pra vocês. E claro, cara, por exemplo, eu não gosto de jogos de estratégia, mas eu tento trazer pra vocês. Mas quem sabe eu me acostumo, né? Eu já vi muita gente também jogar o Elden Ring só pra fazer comparações gráficas. Os animaizinhos lá. O cara ali, ó. Beleza. Nossa. Ai. Toma. É, pra matar no stealth, né? Mas beleza. Cadê outro carinha que tava aqui? Ih, rapaz. Perdi o cara de vista. Dá noz. Não sei onde o cara tá, não. Mas vambora. Ah, tá lá em cima. Tem um cara aqui. Opa! Tem uns animaizinhos mortos aqui. Se ele não me ver, tá bom. Hum, tem um cara ali. Hum. Esse grosseiro vai me ver. Toma. Lixão. Tem uns primeiros inimigos que são bem de boa, né? Pra matar. Hum. Então, tem uma caverninha aqui. Opa! Mudou até o clima aqui, velho. Olha lá. Caverna do Arvoredo. O cara graça. Graça perdida descoberta. Descansar em local de graça. Vamos lá. Atrás deles. Vamos lá. Meu Deus. Pronto. Ai, ferro. Beleza. Show. Tinha um outro aqui? Tinha? Ali. Foi. Ali vai estar ali embaixo, né? Acho que é minha mana. Beleza. Oi. Beleza. E aí. Vai, galera. Luminos de prata. O que é que é aqui? Nossa, um chefe Nossa Nossa Não 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 Nossa Tava indo tão bem Tempo esgotado Se vocês quiserem também jogar Copa, que eu sei que muita gente pegou aí o Elden Ring por causa da expectativa e também por causa de ser o jogo do ano pra muita gente. Fiquem à vontade, tá? Então vamos lá. Foi o que eu vi um pouco da gameplay de outros, como é que fala, de outros players jogando, eu vi que dá pra matar em stealth, vi que dá pra passar muita coisa ileso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já era. Toma. Só nas costas, só nas costas. Isso aqui não deixa nada, não? Os caras estão ficando pobres aqui nesse jogo. Já era. Uhul. Aê. Derrotar grupos de inimigos e reabastecerá seus frascos. Oh, muito bem. Legal, legal, legal. Fechado essa porta? Ai, que filha da puta! Que isso? Mano! Caralho! Mano, que porra foi essa? Mano, vai tomar no cu esse jogo, cara. Você tá maluco? Mano, eu tô com um cara com flecha. Por que que eu tô indo lá? Vou por aqui. Mano, você tá de zoeira. Na moral, cara. O maluco me matou sem dó ali, velho. Ah, não. Olha que vagabundo. Toma! Tô pegando o jeito. Mano. Por surpreendido lá, cara. O valeu aqui lá, ó. Ai, caralho! Porra é essa, velho? Ai, caralho! Bom, óbvio que não... Mano, cai inimigo do nada aqui, velho. Pera aí. Posso ser sim. Eu errei o botão, era pra correr, velho. Eu fui pulando. Caralho, velho. Caralho! Nossa, o flamerate vai lá embaixo, né? Rapaz... Aê, caralho! Vagabundo! Eu tinha que ter um escudo, cara. Como assim eu vou pros lugares e não tenho escudo? Eu vou tá lá. Sou insistente. Opa! Caralho! Ah, vem pra cá. Ah, vem pra cá. Eu não vou pra cá. Eu não vou pra cá. Não! Olha, ele abaixa, cara. Aê! Ai, me pegou! Nossa! Eu ia subir ali. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu ia subir ali. Eu ia subir ali. Não, não, não! Aêêê! Caralho! Tomar no cu esse jogo também! Aêêêêêêêêêêêê! Vem! Ô, 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 opa! Ah, não! Ah, não! Eu cheguei até aqui pra morrer de novo, velho! Bom, tá aí! Minha gameplay inicial de Elden Ring Vai ser desafio, vai ser osso Mas eu vou conseguir terminar esse jogo Não espero que vocês tenham gostado dessa gameplay, sinceramente Mas o conteúdo tá no canal Um forte abraço a todos Fiquem com Deus, valeu, falou, fui!